Gleice, cantando o amor Só viaja Nem pega o passaporte Cê me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E se eu contar não há novela O que é nosso é luz E se cortar é luz A gente faz jantar a luz de vela Você me traz sorte É o meu talismão Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismão Sonho com você Quero ter você todas as manhãs E quando os boletos vai ficando sem o puto E se a gente tem amor A gente tá no lucro Um pagodinho tá esquecendo Vindo SPC É um funk, eu e você é um dog e dois sucos Você é a coisa mais efeito feita nesse mundo É complicado e perfeitinho, tipo High Moons É assim, dias de luta e dias de glória E se a gente tem amor Nosso amor ninguém supera E se eu contar não há novela O que é nosso é nosso é luz E se cortar é luz A gente faz jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismão Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismão Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Na 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 Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Glace, cantando o amor Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechar O som não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogios, docidades, seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depré Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Depré Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Solidão, pós-término, traumático E quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogios, docidades, seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depré Depré Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Depré Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Depré Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Depré Luta absoluta, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Soledão Soledão Pós-sérvio Traumático Luta absoluta, sem comer Glace Cantando amor Ah, eu dei um jeito O amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Pra quando for entrega suas contas em casa Enfiar na sua foto no meu Ah, eu vou fazer de tudo Pra você lembrar de mim Ah, já dei função Pra todo mundo trabalhar Na empresa volta pra mim Vai passar na sua rua Bater no seu portão Alguém que contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E até a sua mãe tá nessa Ah, eu dei um jeito O amigo da Saveiro Vai passar na sua porta de três em três horas Tocando a nossa moda Ah, eu dei um jeito E um trocado pro carteiro Pra quando for entrega suas contas em casa Enfiar na sua foto no meu Ah, eu vou fazer de tudo Pra você lembrar de mim Ah, já dei função Pra todo mundo trabalhar Na empresa volta pra mim E vai passar na sua rua Bater no seu portão Alguém que contratei Só pra ler sua mão Vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E vai passar na sua rua Bater no seu portão Alguém que contratei Só pra ler sua mão E vai falar o que eu mandei Que a vida de solteiro não presta Que é pra voltar correndo pra mim E que até a sua mãe tá nessa Que a vida de solteiro não presta É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Eu não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais Eu não consigo ir embora mais Eu não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais Tchau! Tchau assim, tchau! Tchau um sussurro Mitita Tchau um sussurro mitos Você me pôs na geladeira Poxa, você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Sei que não tá tudo bem, não tá bem Se você tá bem, tem um cem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de que ama é bobagem O orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Eu sei que quando eu tô fora Você perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim, dá água na boca Veste moletom e toca Me abraça, tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? E não me deixa fora Eu sinto abandono Eu fico carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim, dá água na boca E veste moletom e toca Me abraça, tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu gelo Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Por você eu derreti de amor Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou Clancy, cantando o amor Meu coração tá correndo perigo Tá me deixando louca com esse teu sorriso Eu tô beijando ele pensando em você Tô abraçando ele pensando em você Até o seu perfume tá na minha mente Tá insuportável ter que conviver Até o nosso amor pra mim perdeu a graça Só me causar refio se você me abraça Já me decidi pra gente resolver Vou terminar com ele e ficar com você Se você não fez nada não sei como explicar Sei que meu coração tá correndo perigo Tá me deixando louca com esse teu sorriso Eu tô beijando ele pensando em você Tô abraçando ele pensando em você Até o seu perfume tá na minha mente Tá insuportável ter que conviver Até o nosso amor pra mim perdeu a graça Só me causar refio se você me abraça Já me decidi pra gente resolver Vou terminar com ele e ficar com você Eu tô beijando ele pensando em você Tô abraçando ele pensando em você Até o seu perfume Até o seu perfume tá na minha mente Tá insuportável ter que conviver Até o nosso amor pra mim perdeu a graça Só me causar refio se você me abraça Já me decidi pra gente resolver Vou terminar com ele e ficar com você Já me decidi pra gente resolver Vou terminar com ele e ficar com você Essa frieza vai ter troco, viu? Espera pra você ver Você precisava de um tempo Eu precisava de você Na inocência eu deixei você rir Mas notícia é ruim Não dá pra esconder E esse tempo tem nome Endereço E estaciona o carro todo santo dia Na portada da sua casa Agora eu entendo Esses 15 dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ela E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Tosse pra dar certo com ela E não precisa me procurar Se eu estiver batendo queixo Não vou mais se agasalhar E esse tempo tem nome Endereço E estaciona o carro todo santo dia na porta da sua casa Agora eu entendo esses quinze dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Doce pra dar certo com ela E não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco Um dia eu vou fazer nevar Doce pra dar certo com ela E não precisa me procurar Se eu tiver batendo queixo não vou mais se agasalhar Se eu tiver batendo queixo não vou mais se agasalhar Se eu tiver batendo queixo não vou mais se agasalhar Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira na TV, já deu entrada Com outra vai casar Será que tá feliz? Tô aqui Lembrando quando a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui louco dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui louco dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Gleice cantando amor Tô aqui Tô aqui Lembrando que a gente namorou Há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui louco dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui louco dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui louco dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui louco dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que é bom Mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo Mas eu não quero Eu não quero Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar o meu querer No outro lugar Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo E não consigo Me ter mais Me ter mais Me ter mais Eu poderia não Eu poderia não ligar Eu poderia não ligar Mas não Não, 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 não Eu não quero Eu não quero não E não consigo E não consigo Me ver sem ser o seu amor por anos Não é acaso Não é acaso É só amor Não existe engano Que me carregue pra onde Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Tua boca só tu tem Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o seu amor por anos Não é acaso É só amor Não existe engano Que me carregue pra onde Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Porque eu te amo Gleice Cantando o Amor Eu já tô preparando o nosso cantinho Do jeito que você sempre sonhou Na porta um tapete de bem-vindo E na janela Aguinha pro beija-flor Nas alas tem porta retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele capê que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente ajeita com o tempo O importante é que nessa casa habita o amor Meu e seu Seu e meu Nosso amor As paredes pintadas a cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal As paredes pintadas a cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal É você Na estante tem porta retrato com foto do primeiro beijo Na sala aquele capê que você viu e gostou Pequenos detalhes a gente ajeita com o tempo O importante é que nessa casa habita o amor Meu e seu Seu e meu Nosso amor As paredes pintadas a cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal As paredes pintadas a cor preferida Até nosso gosto é igual E se falta dinheiro a gente dá jeito Tem crise em qualquer casal Não faz mal Não faz mal A nossa riqueza é sentimental Não faz mal Minha mega cena, meu primo ideal É você É você É você É você Eu já tô preparando o nosso cantinho Eu já tô preparando o nosso cantinho Caio teu fundo nessa eleição Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora eu amo tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Gleice cantando o amor Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração Gleice cantando o amor Vem lá no céu Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando por amor E veio procurando por amor Então o mar Viu e sem carinho Também gostou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz A nossa pode ser feliz também Se um coração Diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não? Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Cleice cantando o amor Corre e bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-loupas Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo o que me falta Eu completo com você Eu completo com você E a espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar Eu sei me perdoar Tá tão difícil Eu sei me perdoar E me adaptando Eu troco tudo Tudo, 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 tudo Pra não te deixar Eu sei me perdoar E a espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez E só dessa vez Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo E só dessa vez Esquece as coisas do passado Esquece as coisas do passado Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Prefiro que você fique aqui E aos poucos vou mudando E me adaptando E me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar Tipo deIND1 Eu troco tudo, 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 tudo Tchau! Tchau.